É o borradeiro do Zecas 1.0, naquele pique, hein? Já que ela quer mandar buscar bico verde e a manga rosa A mina que era santa, puta se transforma Na undinha da droga, ela tá loucamente pedindo piroca Na undinha da droga, ela tá loucamente pedindo piroca Leva a novinha pro beco, come a laxa de droga Leva a novinha pro beco, come a laxa de droga Faz isso, pega o choro, sem dano na piroca Faz isso, pega o choro, sem dano na piroca Faz isso, pega o choro, sem dano na piroca Leva a novinha pro beco, come a laxa de droga É de vão pra caralho, porra, toda vida A na silva, deixa a dor com o Zecas, baby Isso, pega o choro, sem dano na piroca Joga a baixa, joga a baixa, joga a baixa aquele pique, hein? Bucetinha na glock, bebê É o Zecas, quem é? Já que ela quer mandar buscar bico verde e a manga rosa A mina que era santa, puta se transforma Na undinha da droga, ela tá loucamente pedindo piroca Na undinha da droga, ela tá loucamente pedindo piroca Leva a novinha pro beco, come a laxa de droga Faz isso, pega o choro, sem dano na piroca Faz isso, pega o choro, sem dano na piroca Faz isso, pega o choro, sem dano na piroca Leva a novinha pro beco, come a laxa de droga Leva a novinha pro beco, vai caralho, vai, vai caralho Novinha pro beco, come a laxa de droga Leva a novinha, joga a baixa, joga a baixa, aí, aí Com o meu parceiro Ítalo Cedes, ponto Gabriel Cedes Menem Cedes, da D do F7 F7 Paredão, apresentando tudo naquele pique Gol do Lopes, golzinho Bakura, aí, aí Branta no complexo, afim de aventura Droga e Paredão, hoje à noite vai ser loucura Sei que tu gosta, do esfreio de viatura Me chama de zangão, que eu te mostro minha pica dura Pica dura, toma, pica dura, toma, pica dura, toma, pica dura Me chama de zangão, que eu te mostro minha pica dura Pica dura, toma, pica dura, toma, pica dura, toma Pica dura, toma, pica dura, toma Vai caralho, vai, 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 vai Bucetinha na goque, bebê, quem é? É o Zecas, baby, muito querido entre as tropinhas Toma, pica dura, toma, pica dura Joga mais, joga mais, naquele pique aí Brota no complexo, afim de aventura Droga e Paredão, hoje à noite vai ser loucura Sei que tu gosta, do esfreio de viatura Me chama de zangão, que eu te mostro minha pica dura Me chama de zangão, baby Quem é? É o Zecas, baby, ai, caralho Toma, pica dura, toma, pica dura Toma, pica dura, toma, pica dura Vai caralho, vai, 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 vai Toma, pica dura, toma, pica dura Toma, pica dura, toma, pica dura Me chama de zangão, que eu te mostro minha pica dura Toma, pica dura, toma, pica dura Toma, pica dura, toma, pica dura Toma, pica dura, toma, pica dura Chega mais, chega Quem é? É o Zecas, baby Já falei pra você, sossega, raba Quando eu começo não paro mais Tu só tá me xingando, eu não faço nada Vou te mostrar o que o preto faz Vou bater na sua bunda original Apertar seu peitinho de silicone Checa com fogo, eu apago com pau Adescrevo com leite, a sigla do meu nome Checa com fogo, eu apago com pau Adescrevo com leite, a sigla do meu nome Checa com fogo, eu apago com pau Com fogo, eu apago com pau Checa com fogo, apaga com pau Checa com fogo, eu apago 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 com pau Checa com fogo, chega com fogo Bucetinha na clock, baby Quem é? É o Zecas, baby É toda perda naquele pique Checa com fogo, eu apago com pau Checa com fogo, eu apago com pau Checa com fogo, chega com fogo Joga mais, dá aquele pique aí, aham Já falei pra você, sossega, raba Quando eu começo não paro mais Tu só tá me xingando, eu não faço nada Vão te mostrar com o preto faz Vão bater na sua bunda original Apertar seu pentinho de silicone Checa com fogo, eu apago com pau Adescrevo com leite assiglado É meu nome Checa com fogo, eu apago com pau Checa com fogo, apaga com pau Checa com fogo, eu apago com pau Chega com fogo, eu apago com pau Com fogo, apaga com pau Chega 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 com fogo, chega com fogo Joga mais, joga mais, aquele pique, aquele pique Alô, RL, Paredão, WD, adesivos Que ele piquei? Alô, Bruno, Paredão, sabe como é os Ecas, né? Gostar de bala, gostar de lança Os menores de comitê e abandona Safadinha vem pra favela Provar do veneno da menaconda Vem pra favela que hoje pode Chamar suas amigas que fogem Com os menores de 19 Então passa a xereca no meu bigode Porra, passa a xereca no meu bigode Porra, putaria Vai, caralho, vai, 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 caralho, vai Porra, passa a xereca no meu bigode Porra, passa a xereca no meu bigode Porra, passa a xereca no meu bigode Bucetinha na glock, agora aberto Vai, brasa, vai, vai Passa a xereca no meu bigode Porra, passa a xereca no meu bigode Porra, passa a xereca no meu bigode Tô roco, viado, LL, tô roco, viado Tô roco, viado, que porra é essa? A noite foi intensa, a putaria foi intensa Tô roco, viado Tô roco, viado, tô roco Tô roco, viado De tanto chupa xereca, de tanto chupa xoxota De tanto chupa xereca Tô roco, viado, tô roco Tanto chupa xereca, de tanto chupa xoxota De tanto chupa xereca De tanto chupa xereca De tanto chupa xereca De tanto chupa xereca De tanto chupa xoxota Joga baixo, véi Sabe que a putaria com zecas é sincera, né? Tô confortável demais no complexo Pra tentar me esquecer Me bloqueou essa safada Tá com papo de namoro Mas eu sou da cachorrada Quero ver tu esquecer Eu batendo com a minha pica na sua cara Quero ver tu esquecer Eu batendo com a minha pica na sua cara Ai, caralho, velho É do pique do burino Eu batendo com a minha pica na sua cara Eu batendo com a minha pica na sua cara Joga, joga, rai, caralho O Zé na cama Faz seu trabalho lindo LL na cama Faz seu trabalho lindo Sabe que nós é o carro bicho Naquele pique LL na cama Faz seu trabalho lindo Bota a piranha de quatro Bota a piranha de quatro É piroca entrando, piroca saindo Ai, caralho GMs calçados Sabe como é, né? Que ele pique, que ele pique, que ele pique, que ele pique Cafofo de trafica Onde ela sempre fica Piranha aventureira Gosta de maconha e pica Gosta que pega bolado De preferência que seja de quatro Hoje eu te compro armado Geme alto pro seu saudado Hoje eu te compro armado Vai piranha, pica de quatro Hoje eu te compro armado Vai piranha, pica de quatro Hoje eu te compro armado Vai piranha, pica de quatro Hoje eu te compro armado Vai piranha, pica de quatro Hoje eu te compro armado Vai piranha, pica de quatro Hoje eu te compro armado Alô, meu calabetão Alô, meu bate-faixo Meu calafaixe Minha alegria Meu complexo do arenoso Tá ligado, né? Ai, meu complexo do nordeste Meu calabetão Tá putaria aí, né? Naquele pique Que blogueirinha safada esperta Quando tá com as amigas Ela dá uma de sapeca Que blogueirinha safada esperta Quando tá com as amigas Ela dá uma de sapeca Tira mó ondinha Mas se solta no plantão Ela prende Solta Prende Solta Ela prende Vem com o Zecas, baby Já foi Prende Solta Prende Solta Prende Solta Prende Solta Prende Solta Prende E sensibilizar Você tá confusa De dia Quer dar a chota De noite Quer dar a bunda 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 Eu dou Toda Putaria Toda Vida Bunda Bunda Toda joga com... Faz a posição de ataque, piranha É 0-0-11 Todo mundo no ataque, os menor tá ativado Tô confortável demais O paredão tá melhor que Paris Aquele pique Ele, eu, falou pra mim Que vai mandar pra ela O Vitor falou pra mim Que vai mandar pra ela O Tauan falou pra mim Que vai mandar pra ela O Coroa falou pra mim Que vai mandar pra... Tu tá no? Tu tá no? Tu tá no baile de favela Vai, mãe Desce a porra da xereca Vai, caralho, vai Desce a... Vai, vai, vai Desce, vai Desce a porra da xereca Vai, desce A porra da xereca Vai, mãe Vai, mãe Desce a porra da xereca Vai, desce Desce a porra da xereca Vai, caralho, vai Muita puta revolvida Vai, mãe Vai, mãe Desce a porra da xereca Vai, mãe Porra da xereca, vai, 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 essa porra da xereca Muita putaria envolvida, copia não, viado Ai, caralho, quer contratar? Fala com o Pereira, tá? É o Pereira que tá de frente, porra É isso aí, tá ligado como é, né? Formação de puto, 0011 Ela tá chupando tudo, tá chupando tudo Tá, 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 tá chupando tudo, vai, vai, pode tudo Pode fazer tudo, se tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Tá fudendo, tá? Tá fudendo? Tá fudendo, tá? Tá fudendo? Tá fudendo, tá? Tá fudendo? Você tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Vai, vai, pode todo, pode fazer tudo Você tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Vai, vai, pode todo, pode fazer tudo Você tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Vai, vai, pode todo, pode fazer tudo Você tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Vai, vai, pode todo, pode fazer tudo Você tá fumando bem, que preçado, com vagabundo Vai, vem, senta pro vagabundo Vai, vem, senta pro vagabundo Vai, vem, senta pro vagabundo Vai, caralho, vai Sinta pro vagabundo Vai, senta pro vagabundo E ela tá espando tudo, tá espando tudo Tá, 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 tá espando tudo, vai, vai, põe tudo Pode fazer tudo, cê tá fumando bem com preçado com o vagabundo E ela tá espando tudo, tá, 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 tá Tá espando tudo, vai, vai, põe tudo Pode fazer tudo, cê tá fumando bem com preçado com o vagabundo Tá fudendo? Tá fudendo? Tá, tá, tá O jato tá pegando fogo e pina a bunda, e pina a bunda Vai, vai Tá fumando bem com preçado com o vagabundo Tá fumando bem com preçado com o vagabundo Vai, põe tudo, pode fazer tudo, cê tá fumando bem com preçado com o vagabundo Vai, vai, vai todo, pode fazer todo Cê tá fumando bem, pensado com vagabundo Senta pro vagabundo, vai Senta pro vagabundo, vai Senta pro vagabundo, vai Senta pro vagabundo, vai Joga baixo como mandado, jeito do Zé Carabano Paredão de carro, do nada Avistei uma ladrona Mó coincidência, tava querendo carona Pediu pra passar, mas já falou Tava entendendo Naturalmente as coisa foi acontecendo Sento, 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 sento Sexo bolado com o carro em movimento Sexo bolado com o carro em movimento Sexo bolado com o carro em movimento Sexo bolado Vai, bebê, vai, vai Piranha subindo e descendo Piranha subindo e descendo Descendo, descendo Piranha subindo e descendo Piranha subindo e descendo Descendo, descendo, joga baixo aí Paredão em cima, meus filhos, tá o bicho Paredão no complexo, tá o bicho, bebê Então brota, vai Brincadeira nova, tipo alavanca Calcinha cai e o peru levanta Brincadeira nova, tipo alavanca Calcinha cai e o peru levanta Brincadeira nova, tipo alavanca Calcinha cai e o peru levanta Brincadeira nova, tipo alavanca Calcinha cai e o peru levanta Uh, 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 uh Vai no peru, vem no peru Vai no peru, vem no peru Vai no piru, vai no piru Já chega de putaria, vem com Zeca, girei minha raiva Muito querida entre as nombinhas, caralha